Eis-me aqui, dirá o Criador, aos seus fiéis que rogam o seu favor. Deus mandará poder celestial para que os céus triunfem sobre o mal. A geração dos santos do Senhor tem em seu Deus potente e defensor. Só Ele é Deus, autor da criação. Tudo Ele fez com luz é perfeição. Vamos, irmãos, a Deus nos achegar. É nossa fé em Deus depositar. Ele é Pai de grande compaixão. Vimos também de Cristo a intercessão. Amém.